Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, curiosidade, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né? Ontem terminou o evento de verão, então tudo relacionado com o verão, né? Já saiu do jogo, lobby temático, decorações no mapa, né? O sorvetinho também. E outra coisa que a Epic Games, né, colocou ontem foi a bomba arbusteira, tá? O item voltou, você já pode estar encontrando e também foi lançada a nova perk chamada Lama Sal. Você se cobre de lama ao entrar em arbustos grandes amontoados de folhas e grama alta. Então, basicamente, a Epic, né, colocou a bomba arbusteira de volta, né, por conta do lançamento dessa perk. Elas meio, né, que se encaixam, então tá aí, né, um combo que você pode fazer na sua partida. E olhem só, outra coisa bem importante, né, a Epic Games hoje fez alguns ajustes em vários itens. O Ian Zitz, né, separou essa imagem aqui, né, tudo certinho pra gente. Olha só, o Adrenacura, variante rara, tamanho da pilha aumentado de 2 para 3 ao coletar em baú holográfico, né? Você pode encontrar um a mais agora, isso ajuda muito. E o Adrenacura exótico, tamanho da pilha aumentado de 2 para 6 ao coletar em baú holográfico exótico ou em lhama de saque. Essa mudança aqui foi absurda, né, então vale muito mais a pena você pegar o item numa lhama ou numa holográfica, né, você ganha 6 ao invés de 3, é o dobro, é muita diferença. E também, né, voltou o Sifão no modo competitivo, habilitado novamente nos torneios. FNCS Major 3, FNCS Major Última Chance, campeonato pro grana da vitória solo e campeonato pro grana modo duplas, né, uma parada bem importante também pra quem gosta aí, né, de jogar torneios e tudo mais. E o nerf no rifle repetidor explosivo, dano a estruturas reduzido em 40%. Também foi uma mudança bem grande, porque olhem só, né, antes era 40 de dano até 51, né, tipo da comum até a variante mítica, e agora é de 24 a 29 de dano no máximo aí da variante mítica em dano a estruturas. É uma diferença realmente gritante, né, então tá aí, né, o rifle foi nerfado hoje no jogo. E uma coisa também pra avisar aqui vocês são as recompensas do FNCS que você pode tá conseguindo de graça na sua conta nas próximas semanas, tá, são 5 recompensas no total, e pra você pegar elas é muito simples. É só você entrar no site do Fortnite competitivo, você pesquisa, né, que você acha bem fácil esse site aqui, você faz login com sua conta da Epic Games e você assiste a transmissão por aí, tá, 15 minutos apenas aí de transmissão você já consegue recompensa na sua conta. Mas um detalhe, cada recompensa vai ser em uma transmissão diferente. O spray Cavaleiro do Dinossauro, né, que é o único spray aí que vai ser uma recompensa, você consegue nos dias 29 e 30 de julho. É só assistir, né, 15 minutos ali no site, né, certinho com sua conta logada que você consegue o spray. A tela de carregamento, movimentos verdejantes, que é aquela tela de carregamento de cima, nos dias 5 e 6 de agosto. O emoticon ali do miausco no dia 12 de agosto, a tela de carregamento, só sobrou uma vida com aquela ali de baixo, você consegue no dia 13 de agosto. E a mochila, né, que se chama proteção do FNCS, aquela mochila ali clássica e tudo mais, você consegue no dia 20 de agosto, tá. Como eu falei, assiste, né, 15 minutos em cada transmissão, em cada um dos finais de semana, que você consegue todas as recompensas na sua conta de graça. Lembrando que elas não chegam na hora, elas podem levar até uma semana pra chegar na sua conta, então se você assistir 15 minutos ou mais e não chegar a recompensa, não fique assim muito preocupado, porque a Epic Games sempre concede alguns dias depois, beleza? E uma parada que eu separei aqui também, bem diferenciado, mas bem interessante, é uma possível parceria com o jogo WoW. Olha só o que o Anzite fala aqui. Parece que o jogo World of Warcraft adicionou algumas referências ao Fortnite no seu último patch. Pode não significar nada, né, ser apenas referências, mas quem sabe aconteça uma possível colaboração entre os dois jogos. A gente pode ver, né, que tem itens do Fortnite ali, certo, no WoW, tipo Cranking Nights, né, que seria tipo 90 graus, One Pump, Bomba Shockwave, né, Granada de Onda de Choque ali, Slurpee Drink, Disco Bomb, High Ground, Glug Jug, The Storm, A Tempestade, tipo assim, ficou claro que isso aqui é uma referência ao Fortnite. Poderia ser, né, outro jogo, uma referência menos clara, se tivesse menos itens ali, mas é tudo com relação ao Fortnite, tá ligado? Então não tem como não ser uma referência ao jogo. Agora, se vai ter parceria, já não sei, né, muitos jogos às vezes fazem isso, de colocar uma referência ali, mas que não significa nada muito grande, só uma referência mesmo, certo? Mas enfim, né, achei legal compartilhar aqui com vocês, pra quem, né, gosta de WoW, né, já ouviu falar, curte ali os personagens, quem sabe pode estar rolando uma parceria com o Fortnite. A gente sabe que nada é impossível, a Epic já fez muitas parcerias com outros jogos, né, com o LoL ali, inclusive. Enfim, né, vamos ver se isso algum dia vai acontecer, né, nada confirmado, mas enfim, até uma pequena dica, se a parceria acontecer no futuro, essa aqui, né, foi a primeira dica lançada na net. E um post que eu achei engraçado postado no Reddit, é esse aqui que o cara, né, mostra a imagem de todas as recompensas do passe de batalha, e ele escreveu o seguinte na descrição, né, mais alguém assim que nem eu, gosta de coletar todas as estrelas, pra depois pegar todos os itens do passe de uma vez só. E, manos, eu não vou mentir pra vocês, eu fazia isso no início, tá ligado? Quando eu implementar esse novo sistema ali de estrelinha de batalha no passe e tudo, eu achava legal, né, ir acumulando pra resgatar tudo no final. Hoje em dia eu não faço mais isso, né, eu não fico ali esperando, tanto é que eu sempre demoro, né, Então, pra mim, é agoniante ficar esperando tanto tempo, né, mas enfim, né, comenta se você faz isso ou já fez. Tenho certeza que você em algum momento já pensou em fazer ou já fez, porque é uma parada muito satisfatória, tá ligado? Quem já deixou ali todas as recompensas pra pegar de uma vez só, sabe do que eu tô falando, aquela satisfação de coletar todos os itens de uma vez, e ir passando pro lado e ter item infinito ali, basicamente, V-Bucks e coisa arada, é muito satisfatória, né, uma pena que eu deixei de fazer, porque eu realmente demoro pra conseguir todas as estrelas do passe, então pra mim não vale a pena, mas comenta aí, né, se esse é o seu caso também. E pra finalizar, eu quero falar a respeito do evento final do capítulo 4, que olhem só, já tá começando a surgir vazamentos, né, o evento vai se chamar Dura, na verdade esse é o codinome, né, o nome geralmente é diferente, mas já está nos arquivos, o evento vai ter várias animações, tanto no lobby como também dentro do jogo, o evento vai acontecer provavelmente no dia 2 de dezembro, e vai ter uma espécie de buraco negro no final, né, assim como todo capítulo, tem aquele downtime, né, que a Epic Games coloca, tipo, algumas horas ali na tela, quando vai voltar os servidores, então, né, só avisando vocês que já tá começando a surgir nos primeiros vazamentos a respeito do evento final do capítulo, lembrando vocês, né, eu já falei no canal, mas vale lembrar de novo, né, caso alguém não tenha visto, o capítulo 4 vai terminar, né, tá previsto pro final desse ano de novo, né, então a Epic Games adotando esse estilo de capítulo, né, o capítulo 3 durou apenas um ano, no capítulo 4 vai durar um ano também, talvez no capítulo 5 seja também dessa forma, e assim vai se padronizando, né, os primeiros dois capítulos duraram mais de um ano, né, mas esses outros dois aqui, né, o 3 e o 4 agora vai durar esse exato tempo, então a Epic Games é talvez colocando esse padrão pros próximos capítulos também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, fique ligado que as recompensas do FNCS você vai poder estar conseguindo durante os próximos finais de semana, né, assistindo 15 minutos aí de cada transmissão, você consegue ali uma recompensa por vez, né, assim totalizando 5 recompensas de graça, né, pra quem coleciona, é bem importante ficar sabendo disso, e também, né, hoje rolou algumas mudanças, né, alguns ajustes em certos itens, o principal, né, que a galera mais tá falando é a volta do sifrão em torneios, né, vão ver se o pessoal, né, realmente vai gostar disso, eu acho que sim, né, pelo que eu vi foi um feedback bem positivo aí da comunidade. E não esqueça também de mandar pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, mano, é aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!